e olha a vida da roça que delícia é só pegar aqui ó e matar um para comer não é só quantos tem para lá olha só é muito bom demais entendeu maravilha hein olha e a vida da roça é maravilhosa essa é a vida da roça tem milho para comer embaixo tem mais umas vacas embaixo é os porcos e vamos que vamos e aí nós vamos mostrar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.